Alô, galera! É hora da interação, é hora do Correio do Guerra. Estou aqui pra conversar com você, responder a sua indagação, o seu questionamento, a sua pergunta, a sua observação e até a sua crítica aqui no Nesf pra você. Vamos começar falando um pouco deste momento que Remo e Paissandu estão vivendo. O Dalton Araújo diz o seguinte, Guerra, tu acreditas que o Remo chega no repá classificado e a ponto de entregar o jogo pro Paissandu? É possível que o Remo chegue classificado. Se vencer o Ipiranga, vai pra 10 pontos, 3 vitórias, 1 bom saldo. E, na minha opinião, estará praticamente garantido. Agora, entregar o jogo pro Paissandu, não creio em hipótese alguma. Até porque tem todo o histórico do clássico. Uma coisa é você jogar classificado e diminuir a velocidade, como aconteceu no repá do dia 5 de dezembro. Aquele repá cadenciado, de bola tocada, é diferente. Agora, você deixar de jogar definitivamente, não creio. E tem um detalhe, o Remo, ao se classificar, vai buscar o título da Série C. Então, não existe esta possibilidade, nem de um lado, nem do outro. A Isa Gomes pergunta, Guerreiro, o Paissandu precisa de quantas vitórias para subir? Com duas vitórias, sobe. Pode subir com uma só vitória e mais dois empates. Ou até com uma vitória e um empate. Agora, com duas vitórias, seguramente o Paissandu subirá. Tem uma pergunta sobre a história de árbitro de Vídeo, né? Pedido pra Série C. O Paulistão vai ter árbitro de Vídeo em todos os jogos no ano que vem. E o João Marcelo pergunta se vai ter árbitro de Vídeo na final. Não creio. Se não está tendo agora que vale o acesso, na decisão, não faria sentido, no meu entendimento. Pode ser até que a CBF coloque, mas eu não acredito. Aqui, o momento do nosso futebol, né? Essa vibração de todos nós com relação à possibilidade de termos a dupla Repá na Série B do futebol brasileiro do ano que vem. O Marco Túlio tira sarro. Cara, fala com uma felicidade dessa terceira divisão. Marco, não é felicidade pela terceira divisão. É esperança pela possibilidade de acesso. Isso sim. Até acho que uma das nossas equipes já está na Série B. Não está oficialmente. Mas, na minha opinião, já está. Agora, se tivermos as duas, aí será o máximo, sem dúvida alguma. Tem também colocações sobre o que aconteceu com alguns jogadores do Remo na semana passada, né? O Pablo Diego, que sempre participa conosco, pergunta se a dispensa dos três atletas, o Djalma, o Ellison e o João Diogo, e a punição pecuniária ao G2, se isso atrapalharia o ambiente, prejudicaria o clima dentro da equipe, nesse momento decisivo rumo ao acesso, esse gás, acho que não. O Remo conseguiu o triunfo, a vitória da forma que conseguiu contra o Ipiranga. Não fez um jogo qualificado, mas teve poder de reação, virou uma partida que estava complicada e venceu com a autoridade. Então, a diretoria, no meu entendimento, agiu corretamente e imediatamente. Houve aquelas ponderações, mas por que com o G2 foi diferente? Segundo a diretoria, porque ele não era reincidente. Vamos falar também aqui sobre o Paissandu, com um bom ataque e uma defesa que às vezes claudica. É o que comenta o Diego Ramoni, que também participa muito conosco. Uma coisa me preocupa dizer, é que o Londrina e o Paissandu estão com um saldo de gols zerados. E mesmo que o Paissandu tenha um azar de terminar com o mesmo número de pontos que o Londrina, o saldo de gols vai ser fator para decidir quem sobe e quem fica. Então, a zaga do Paissandu tem que ficar mais esperta. Não adianta fazer três gols e tomar dois. Aliás, o Paissandu tomou seis gols nesses três primeiros jogos. Uma média de dois gols por jogo. Então, isso realmente é preocupante. O Paissandu precisa voltar a ter aquela consistência defensiva naquela reta final, no sprint final, para a classificação a este quadrangular. Aqui, sobre o meio campo do Clube do Remo, o Delei da Silva diz o seguinte, espero que o Bonamigo recoloque como titular o Charles, enquanto o meio, um tempo para o G2 e outro para o Eduardo Ramos. O ER10 não vai ser titular absoluto, pois não está 100% para jogar os 90 minutos. Eu creio que o Charles vai voltar à equipe no jogo contra o Ipiranga no domingo. É um sentimento, não é uma afirmação. Quanto a Eduardo Ramos e G2, eu também entendo que pode ser um caminho. E ainda tem o Carlos Alberto como terceira opção. Agora, sobre o meio campo do Paissandu. O Pedro Henrique diz o seguinte, o Brigatti tem que fechar o meio e sair rápido para o ataque. E não desperdiçar tantas oportunidades. Para cima, Lobo, eu acredito. Está se referindo ao jogo contra o Londrina. Penso que o Paissandu vai ser mais fechado, tendo as beiradas com velocidade. Esse deve ser o caminho. Por isso, eu imagino a dupla de volância, não como foi no jogo contra o Londrina, com o Alex Maranhão sendo um volante e meia. Não. Imagino, de repente, Serginho e PH. Ou PH e Wellington Reis. E imagino ainda o Juninho como esse articulador, apesar do Paissandu não ter esse jogador de criação no seu elenco. O Armando Sanches diz, Guerra, você não acha que o Paissandu devia jogar no 4-4-2? 4 no meio e no ataque, apenas o Feijão e o Nicolas. Ou seja, tirando o Marlon, vamos dizer assim, talvez o Matheus Anderson, para formar uma dupla com o Juninho. Matheus Anderson ganhou uma credencial depois da partida de sábado contra o Londrina. Mas não imagino que o Brigatti faça essa alteração para começar o jogo. Acho que essa é uma alteração para algum momento, para uma circunstância da partida. E Milene Lima diz que é Paissandu, mas quer ver os dois na Série B. Todos nós queremos ver Leão e Papão na Série B. Seria um prêmio neste ano tão difícil, tão sofrido, que o futebol paraense nos desse este presente. Principalmente para você, torcedor. Para você, torcedor do Clube do Remo. Para você, torcedor do Paissandu. A nossa torcida é de primeira divisão. Mas se os nossos clubes estiverem na segunda divisão do futebol brasileiro em 2021, já receberemos uma recompensa, já receberemos uma dádiva. Obrigado a vocês, obrigado pela participação. Vamos continuar sempre interagindo aqui no Correio Eletrônico do Guerra com você. Um abraço. Música 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 Música